Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, aqui do Crochê dos Dois. E hoje, viemos trazer para vocês o passo a passo deste lindo tapete rendado. Para a confecção deste tapete, utilizamos o tamanho do barbante número 6 e agulha número 3,5. Utilizamos a cor café do Barbantes Arara, aqui da nossa cidade de Indaiatuba, São Paulo, ok? Este tapete, pessoal, ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 46 de largura e ficou pesando 294 gramas. Um tapete super econômico e super fácil também para fazer e rápido, pessoal. Mas, se você quiser aumentar, fazer um jogo de cozinha com uma passadeira e dois tapetes, ou um de banheiro também, fica a seu critério. Você pode aumentar. Como, Pat? Este início aqui é onde você vai determinar o tamanho do comprimento e a largura também. Você tem que fazer múltiplos de três, aqui na contagem das correntinhas iniciais. Sempre terminar esses bloquinhos aqui, a contagem desses bloquinhos, com números ímpares, ok? E também aqui, né? Porque você vai começar aqui a correntinha e depois você vai subindo aqui. Você tem que também terminar em números ímpares, ok? E aqui, no contorno do tapete, ele sempre vai ter, ó, essa carreira aqui, ó, de três pontos altos separados pelas correntinhas e depois este bloquinho desses leques, né? Então, quando você for ir fazendo aqui, né, o contorno, as carreiras, ela sempre tem que terminar, ó, a última carreira tem que ser essa de bloquinhos separado pelas correntinhas. Porque o bico, olha aqui, pessoal, o bico, ele vai ser preenchido já, ó, dentro desse espacinho que a gente deixou dessa última carreira. Então, você pode aumentar o quanto você quiser, né, da largura, mas lembrando que tem que ser a última carreira desse contorno é essa carreira aqui, ó, de três bloquinhos separados pelas correntinhas pra que você consiga fazer o bico, ok? Então, gente, vamos lá pro passo a passo, pra esse tapete super econômico, ok? Vocês vão ver que é bem tranquilo, bem facinho de fazer. Vamos lá? Mas antes de iniciarmos, tenho um recadinho pra você. Se você ainda não faz parte aqui, ó, da família crochê dos dois, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Você é mais que bem-vindo aqui na nossa família. E se você já está gostando desse passo a passo, deixe o seu like aqui pra gente. Deus abençoe e bora lá! Vamos, então, pessoal, iniciar. Vamos fazer um nozinho inicial. E agora, nós vamos fazer setenta e nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Setenta e nove correntinhas, tá? Feitas. Agora, nós vamos laçar o fio, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, nós faremos um ponto alto, ficando essa argolinha, ok? Faremos duas correntinhas, pularemos duas correntinhas aqui debaixo, na terceira, faremos um ponto alto. Duas correntinhas, pula duas aqui debaixo, na terceira, um ponto alto. De novo, duas correntinhas, pula duas aqui debaixo, na terceira, um ponto alto. Essa será a repetição desta primeira carreira. Duas correntinhas, pula duas correntinhas aqui debaixo, na terceira, faremos um ponto alto. Ficando assim, esses bloquinhos. Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Bom, chegando aqui no final, sobrou, ó, três correntinhas. Nós iremos fazer duas correntinhas aqui, pularemos dois e faremos o último ponto alto aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó, que a gente fez. Aqui, ó, ficando assim, esta primeira carreira. São 25 bloquinhos, tá? É a contagem que tem que dar aqui, fazendo 79 correntinhas, voltando aqui, ó, contando, deixando cinco, voltando, fazendo o primeiro ponto alto na sexta, e dois pontos altos, pula dois, faz um... Perdão, duas correntinhas, pula duas correntinhas de base, faz um ponto alto. 25 bloquinhos. Agora, pra segunda carreira, nós vamos virar a peça da direita pra esquerda, sempre virando assim. Subiremos três correntinhas, aí, dentro desse espaço aqui, ó, nós faremos dois pontos altos. Então, fará um, dois. Dois pontos altos dentro desse espaço. Aí, aqui, neste ponto alto, faremos um ponto alto em cima dele. E vamos preencher a carreira desse jeito. Sempre dentro do espacinho, ó, dois pontos altos, porque equivale a essas duas correntinhas, né? E no ponto alto, um ponto alto sobre ele. Vamos preencher toda a carreira desse jeito. Será uma carreira toda fechada em pontos altos. Sempre dois dentro do bloquinho e ponto alto sobre ponto alto. Falei mais uma vez, ó, dentro do espacinho, dois pontos altos. E no ponto alto, pego aqui essa alcinha dele e faço em cima desse ponto alto. Ok? Essa será a repetição da segunda carreira. Dentro do espacinho, dois pontos altos e depois ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final, gente, ó. Aí, tem esse ponto alto, faremos um ponto alto em cima dele, né? Aí, aqui dentro, contaremos um, dois pontos altos. Aí, a gente vai contar, né? As correntinhas. Aí, na terceira, a gente vai fechar, porque aqui tem cinco. Lembra no início que a gente deixou cinco? Então, são duas equivalentes a esses dois pontos altos. Aí, na terceira, ó, uma, duas, três, a gente fecha e faz um ponto alto. Que daí, vai ficar essa alcinha aqui igual desse lado. Tá vendo? Então, essa carreira, ó, ficou assim, ó, toda fechada, né? A gente preenchendo os espacinhos com dois pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Agora, pra gente iniciar a terceira carreira, será a seguinte. A gente vai virar da direita pra esquerda a nossa peça. E iremos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ok? Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos laçar a olhinha, vamos pular. Não conta esse aqui que a gente subiu, tá? Então, a gente vai passar uma, duas. Na terceira, nós faremos um ponto alto. Ok? Vai ficar assim. Aí, nós vamos contar uma, duas correntinhas, vamos pular dois aqui embaixo. No terceiro, faremos um ponto alto. Vamos repetir esta primeira carreira aqui, ó. Onde a gente fez duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Essa aqui vai ser igualzinho à primeira, ok? Só esse início aqui, ó, que é diferente. Que daí, na próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai fechar ela. Então, aqui, nessa carreira, vai ser desse jeito, ó. Duas correntinhas, pula dois aqui de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois de base. No terceiro, um ponto alto. Ok? Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Bom, chegando aqui no final, né? Fiz o ponto, esse ponto alto. Fiz o ponto alto, faremos duas correntinhas. E na terceira correntinha, né? Dessa que a gente subiu, a gente vai fazer o ponto alto aqui. Opa! Essa terceira correntinha. Pra fechar essa carreira. Então, ficando assim, ok? Agora, vamos subir para a quarta carreira. Vira a peça da direita pra esquerda. Agora, nós vamos repetir esta carreira aqui, ó, toda fechada em pontos altos. Ok? Ó, vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Dentro do espacinho, faremos dois pontos altos. Dois pontos altos. E agora, ponto alto sobre ponto alto. De novo, o intervalo, ó, dos pontos altos aqui. E ponto alto sobre ponto alto. No intervalo. Ponto alto, ponto alto. Dois pontos altos. No ponto alto, outro sobre ponto alto. Ok? Vamos repetir assim, preenchendo, igual fizemos aqui nesta segunda carreira. Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final, pessoal, fizemos os dois pontos altos dentro aqui do espacinho. Ponto alto sobre ponto alto. E agora, tem aquela argolinha que a gente fez com as correntinhas, né? Com as três correntinhas. Aqui, nós iremos fazer dois pontos altos. E contaremos aqui, ó, de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faremos um ponto alto, que equivale a esse ponto que se forma por essas correntinhas. Ok? Ó, ficando assim. Agora, pessoal, será repetições, né? Dessa carreira e dessa carreira. Nós vamos subir treze carreiras. Então, vai ser sempre intercalado. Primeiro assim, ó, começamos, né? Com essa aqui, com os bloquinhos. Depois, ela toda preenchida de pontos altos. Bloquinhos. E depois, pontos altos. Bloquinhos, pontos altos. Bloquinhos, pontos altos. A mesma coisa, repetição, até chegar na décima terceira carreira. Aqui, nós já fizemos uma, duas, três, quatro. Subimos agora até a décima terceira. Eu vou adiantar e volto aqui com vocês. Então, carreira finalizadas, né? As carreiras, como fizemos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ok? Sempre intercalando as de bloquinho com uma fechada, bloquinho fechado, até dar treze. Ok? Ficando desse jeitinho aqui. Agora, vamos dar continuidade. Vamos começar a fazer a volta deste tapete. Aqui é o centro, né? Deste tapete. Agora, vamos começar a fazer o contorno, né? A volta dele. Então, a gente vai virar a peça da direita pra esquerda, né? E vamos iniciar aqui subindo três correntinhas. Ok? Como essa, a gente fechou aqui, né? Esse bloquinho, ele para aqui no meio, a gente fechou. Aqui, a gente precisa ter dez pontos altos. Então, a gente vai fazer cinco pontos altos aqui primeiro, ó. Já temos um, que é as correntinhas. Dois, três, quatro e cinco. Ok? Quando nós formos finalizar aqui, né? A gente vai terminar de preencher aqui esse bloquinho, tá? Por enquanto, a gente só vai fazer esses cinco pontos altos, contando com essas primeiras correntinhas. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Aí, continuando. Vamos fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Ok? Não façam essas correntinhas muito apertadas, tá? Eu tenho o ponto bem apertadinho. E cinco correntinhas deu certo, né? Pra gente prosseguir aqui pras próximas carreiras, tá? Então, a gente vai, ó, nesse, a gente tá nesse primeiro, nós fizemos as cinco correntinhas, nós vamos pular um, dois, espacinho, laço o fio. No terceiro, nós vamos colocar três pontos altos. Um, dois, três. Ok? Agora, faremos mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulamos um, dois. No terceiro, mais três pontos altos. Essa sequência desse lado. Pula um, dois, no terceiro, três pontos altos. Ok? Essa é a sequência até chegar aqui nesse cantinho. Quando chegar aqui, eu já volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui no finalzinho, né? Fizemos o último bloquinho. Vamos fazer cinco correntinhas. Um, dois, cinco correntinhas. Aí, ó, sobra certinho, ó. Pulamos dois espacinhos e já chegamos nesse aqui do canto. O canto vai ser dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Ok? Fazendo essa curvinha aqui. Dez pontos altos. Daí, nós viramos a peça e vamos pra essa lateral agora. Do mesmo jeitinho que a gente tava fazendo aqui desse lado. Separados por cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Agora, a contagem vai ser o seguinte. Nós vamos pular um bloquinho desse aqui, ó, que tá aberto, né? Vamos pular um. No próximo, faremos três pontos altos. Vou pular ela aqui. Fica melhor pra vocês. Dois, três. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um bloquinho. No próximo, três pontos altos. Aí, já chega no canto aqui, novamente. Faz cinco correntinhas e preenche com os dez pontos altos, igual a gente fez desse lado. Aí, essa outra, o comprimento aqui vai ser igualzinho esse daqui. Cinco correntinhas, depois, três pontos altos e pula dois espacinhos. Quando chegar nesse cantinho, preenche com dez, né? Dez pontos altos nesse canto. E a lateral, igual essa daqui que a gente fez agora. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar pra você como que a gente finaliza aqui essa carreira. Essa primeira carreira do contorno do tapete. Chegamos, então, ó, pessoal, contornamos, né? Todo o tapete, nesta primeira carreira do contorno. Aí, chegamos aqui, ó, nesse finalzinho que eu falei pra vocês. Então, ó, fizemos o último grupinho aqui, ó, dos bloquinhos, dos três pontos altos. Agora, nós iremos fazer as cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E aqui, nós iremos preencher com mais cinco pontos altos, pra completar esta curvinha aqui. Esse canto, né? Essa curvinha, então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, nós vamos aqui, ó, na terceira correntinha, né? Dessa, desse primeiro ponto aqui, ó. E fechamos com um ponto baixíssimo. Ok? Ficando assim, tá? Agora, nós vamos caminhar até esse espacinho aqui, ó, dos bloquinhos. Então, ó, nós vamos com um ponto, isso, com um ponto baixíssimo, caminhando nesses pontos, ó. Com baixíssimo, ó. Baixíssimo, até chegarmos aqui. Chegamos. Aí, vai ficar assim, a gente vai finalizar essa primeira carreira desse jeito, ok? Pra daí, a gente conseguir fazer essa curvinha aqui, ó, bem bonitinha, igual fica as outras. Ok? Então, vamos lá pra segunda carreira desse contorno. Chegamos aqui dentro desse espacinho. Iremos fazer aqui. Vamos subir três correntinhas e iremos fazer mais três pontos altos aqui. Então, ó, mais um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ficando com quatro pontos altos, contando com essa primeira correntinha. iremos fazer duas correntinhas e aqui ainda, dentro desse espaço, faremos mais quatro pontos altos. Um, dois, três e... Opa! E quatro. Ok? Ficando assim, um leque. Agora, sem correntinha, nós vamos passar pra esse próximo espacinho aqui. E iremos fazer essa mesma repetição. Quatro pontos altos... separados por duas correntinhas. Aí, mas agora, a gente faz duas correntinhas e volta aqui, fazendo mais quatro pontos altos. Essa será a repetição de toda a volta nessa carreira. Um, dois, três, quatro. Formando estes leques aqui. Quando chegar aqui nesse canto, eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar os cantinhos. Todas as laterais vai ser desse jeito. Nós só vamos preencher esses espacinhos aqui, ó, que tem as cinco correntinhas. Sem dar nenhuma correntinha aqui de espaçamento entre um e outro. Sempre quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Toda a lateral. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Chegando aqui, então, neste canto, ó, a lateral toda preenchida, né? O comprimento aqui, ó, preenchido esses espacinhos. Aqui no canto, será, ó, a gente tá nesse último aqui, nesse último bloquinho. Preenchemos, né? Com os quatro pontos altos. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Aí, sem espaçamento, sem correntinha alguma, nós vamos preencher aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Sem aumento nenhum, sem correntinha de espaçamento. Se o seu ponto precisar, você faz um aumento, faz uma correntinha. Mas, não é pra precisar, não, viu? Porque o meu ponto, ele é bem apertadinho. Então, eu penso assim, se o meu deu certo, então, de qualquer um vai dar. A gente vira e vai preenchendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, na contagem, tem que dar os dez pontos altos. Ó, vamos confirmar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz assim, ó, inteirinho, ok? Daí, passando aqui, ó, pra essa lateral, preenchendo do mesmo jeitinho aqui, ó. Já vem direto aqui, ó, pro próximo espacinho, esse intervalinho das cinco correntinhas. Preenche com os quatro pontos altos. Preenche esse espaço. Aí, já dá duas correntinhas e volta no mesmo espaço e faz mais quatro pontos altos. Do mesmo jeitinho que a gente fez o outro lado. Quatro pontos altos. E vamos preencher toda essa volta, né? Essa segunda carreira aqui do contorno será desse jeito. E os cantinhos, somente fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar nos cantinhos, é só fazer os dez pontos altos aqui e aqui também, ok? Vou completar essa volta. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar a terceira carreira desse contorno. Bom, pessoal, aqui, ó, segunda carreira do contorno finalizada, ok? Nos cantinhos, lembrando que é só ponto alto sobre ponto alto, totalizando os dez pontos. E preenchendo todos os espacinhos, né? Aqui embaixo, com quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Finalizei aqui em cima, né? Completei aqui, fiz os dez pontos altos da curva. Fiz os dez pontos altos da curva. E fechei nessa terceira correntinha do primeiro ponto. Agora, vamos pra terceira carreira do contorno. Nós vamos caminhar, novamente, até esse intervalinho de duas correntinhas. Vamos caminhar com pontos baixíssimos. Chegando aqui nesse intervalinho, nós vamos subir três correntinhas e faremos mais dois pontos altos aqui dentro. Ok? Ficando assim, três correntinhas, três pontos altos. Agora, pessoal, esta carreira vai ser igual a esta primeira carreira aqui. Só que nós vamos preencher todos esses intervalinhos de duas correntinhas com três pontos altos. Separados, né? Por as cinco correntinhas que a gente fez naquela carreira. Então, a gente faz as cinco correntinhas e já vem pra esse intervalinho aqui, ó, de duas correntinhas. E preenche com os três pontos altos. Aí, faz cinco correntinhas, novamente, cinco correntinhas e vai lá pra aquele intervalinho direto. Intervalinho das duas correntinhas e faz três pontos altos. Essa será a sequência de toda a volta. As cinco correntinhas, vou fazer mais uma pra vocês entenderem. Cinco correntinhas e vai lá pra aquele intervalinho das duas e faz os três pontos altos. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu mostro pra vocês como que vai ficar o canto. Chegando, então, aqui nesse canto, pessoal, ó, fiz os três pontos altos dentro do intervalinho. Agora, chegou no canto. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, nós vamos pular esses quatro pontos altos, que é referente a esse intervalinho aqui. E vamos preencher os dez pontos altos desse canto. Ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, nove, e dez. Chegando em mais um intervalinho, ó, de quatro pontos altos separados pelas duas correntinhas. Então, nós iremos só, nos cantos, nós iremos só completar sempre os dez pontos altos. Sempre dez. Então, tá com dúvida? Confere. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Agora, vamos continuar fazendo daquele mesmo jeitinho. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos já direto pra aquele intervalinho de duas correntinhas, fazendo os três pontos altos. Essa será a sequência de toda a volta dessa terceira carreira do contorno do tapete. Um, dois, três, quatro, cinco. E já vai pra aquele intervalinho e faz os três... Opa! Deixei os três pontos altos. Então, pessoal, essa vai ser a repetição de toda essa carreira, da terceira carreira. As laterais, como eu disse, sempre fazendo somente os dez pontos altos. Igual aqui, ó, a gente fez o último bloquinho com os três pontos altos. Fazemos as cinco correntinhas e preenchemos com os dez pontos altos. Ok? Então, eu vou adiantar aqui pra vocês. E chegando aqui no final, eu mostro a próxima carreira. Pronto, gente, carreira completa. Chegando aqui no final, vou mostrar pra vocês como fechar e a gente começar a quarta, né? Quarta carreira desse contorno, né? Que nós fizemos, ó, a primeira é essa daqui, a segunda é essa, a terceira que é igual à primeira, né? Então, ó, finalizamos aqui, ó, fazendo os dez pontos altos do canto, né? Fazendo essa curva. Iremos fazer as cinco correntinhas. Opa! Mais uma. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto. Opa! Com um ponto baixíssimo. Nossa, nem que enroscou esse ponto aqui, gente. Vamos de novo. Aí, agora sim, né? Finalizamos desse jeito, ok? Agora, na quarta carreira, ela será igual à segunda, né? Que nós vamos completar todos esses bloquinhos aqui, ó. Com os quatro pontos altos, separado pelas duas correntinhas, mais quatro pontos altos. E o canto será igualzinho essa aqui, sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto, totalizando dez pontos, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês mais uma carreira, pra que não fique nenhuma dúvida. Mas, se você tiver, você pode voltar um pouco o vídeo, né? E rever como a gente fez essa daqui, tá? Mas vamos fazer novamente. Então, nós vamos caminhar aqui, ó. Pra este meio, igual a gente fez aqui, ó. Né? Que a gente finalizou ela aqui, e nós caminhamos até esse intervalinho. Então, aqui, só vamos caminhar com o ponto baixíssimo, né? Esses três pontos altos. Esses três pontos altos, pra gente iniciar a quarta carreira, tá bom? Porque daí fica, assim, né? Imperceptível, né? Onde a gente finalizou. Então, aqui, a gente inicia com as três correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E faremos mais três, né? Aqui, ó. Dois, três. Então, ficamos com os quatro pontos altos, né? Agora, faremos as duas correntinhas. Duas correntinhas. Deixa eu dobrar assim, que fica melhor, né? Duas correntinhas. E voltamos aqui, fazemos mais quatro pontos altos. Três e quatro. E seguimos preenchendo todos esses intervalinhos, novamente, igual a segunda carreira, né? Sem espaçamento, sem correntinha, né? Vamos direto pro próximo intervalinho. E fazemos os quatro pontos altos primeiro. Separados pelas duas correntinhas. E mais quatro pontos altos no mesmo intervalinho. Vou fazer mais uma vez. Sem correntinha, já vamos direto pro próximo intervalinho. Quatro pontos altos. Três e quatro. Duas correntinhas de separação. Volta no mesmo intervalinho e completa com mais quatro pontos altos. Três e quatro. Então, essa será a nossa quarta carreira, ok? Só preenchendo com os quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos dentro desses intervalinhos aqui de cinco correntinhas. E os cantos são só preenchendo os dez pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Pra que não fique dúvida, eu vou adiantar e, na hora que chegar aqui, eu mostro pra vocês mais uma vez. Então, chegamos aqui, ó, nesse canto. Vou fazer com vocês, pra que não fique nenhuma dúvida. Fizemos aqui, então, preenchemos esse bloquinho. E ainda temos esse bloquinho aqui. Então, vamos novamente preencher com os quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Três e quatro. Agora, preenchendo ponto alto sobre ponto alto direto, tá vendo? Não faz correntinha, só preenche os dez pontos altos aqui desse canto. Ficou com dúvida? Conta, né? Porque a gente vai fazendo direto assim. Então, ó, preenchendo até chegar naquele outro cantinho. Nove e dez. Ficou com a dúvida? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, que é esse cantinho aqui. Aí, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, nós continuamos. Já tem um espacinho. Sem correntinha, vamos preencher os quatro pontos altos. As duas correntinhas de separação, mais quatro pontos altos no mesmo intervalo. Essa é a sequência dessa quarta carreira, que será a repetição da segunda, que nós estamos intercalando as carreiras. Quatro. Ok? Então, ficando desse jeito. Olha só como tá ficando bonito o nosso tapete, né? Então, como que vai ser agora, pessoal? Será só repetições dessas carreiras que eu mostrei pra vocês. Uma carreira com os três pontos altos separado pelas cinco correntinhas. E depois, a próxima preenchendo o espacinho, né? Com os quatro pontos altos separado por duas correntinhas, mais quatro pontos altos. E os cantos, sempre, somente preenchendo os dez pontos altos iniciais. Ok? Aqui, nós já temos, ó, uma, duas, três, quatro carreiras. Nós vamos subir sete carreiras no total aqui nesse contorno. Então, agora, temos mais quatro, né? Temos mais uma dessa daqui, mais uma dessa fechada, e finalizamos com essa de três pontos altos separados por cinco correntinhas. Ficou claro? Então, eu vou adiantar aqui as três correntinhas, as três carreiras, né? E volto pra fazer o bico de acabamento com vocês. Então, se te ficou alguma dúvida de como fazer cada carreira, como caminhar aqui, né? Onde a gente finaliza cada carreira, porque é tudo, vai ser tudo igualzinho. Repetição. Volta um pouquinho o vídeo aí, e daí você tira dúvida. Ok? Então, gente, carreiras finalizadas, vou contar aqui com vocês, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira. Ok? Contando, né, as voltas, né? Quando a gente iniciou aqui as voltas, ok? Então, ele ficou assim, e nós vamos agora iniciar o bico, ok? Nós finalizamos aqui, tá? Finalizamos aqui com ponto baixíssimo, e caminhamos até a primeira argolinha, tá bom? Assim que a gente, do mesmo jeitinho que foi pra iniciar as outras carreiras, ok? Aí, nós iremos iniciar com o seguinte, faremos três correntinhas, opa, três correntinhas, ok? E mais três pontos altos aqui dentro. Três, quatro, ok? Totalizando quatro. Agora, faremos o quinto ponto alto, só que nesse quinto ponto alto, nós subiremos um picô com três correntinhas. Aí, a gente volta aqui nessa argolinha, pega as duas argolinhas e finaliza com ponto baixo, ok? Fazendo um picô neste quinto ponto alto. Aí, nós vamos continuar aqui nessa argolinha, colocando mais quatro pontos altos. Então, um, dois, três e quatro. Ficando assim o nosso biquinho, ok? Aí, nós vamos pro próximo intervalo, sem correntinha de separação, e vamos fazer novamente. Quatro pontos altos, dois, três e quatro. Faz mais um, o quinto ponto, e nesse quinto ponto alto, fazemos um picô. Três correntinhas, volta aqui nessa argolinha inicial, e dá um ponto baixo. E completa com mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Ok? Ficando assim o nosso bico. Vou fazer mais uma, pra ninguém ficar com nenhuma dúvida, ok? Laço o fio, e vamos pro próximo intervalo. Quatro pontos altos. Três e quatro. No quinto ponto alto, subo três correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto, e fecho com ponto baixo. Retorno aqui, e faço mais quatro pontos altos. Ok? Essa será a repetição, gente, de toda a volta. Toda a volta, que é o biquinho. Nessas laterais, nos cantinhos, será só preencher ponto alto sobre ponto alto, como fizemos nas carreiras anteriores. Chegou aqui, vai preencher desse mesmo jeito. Quatro pontos altos. No quinto ponto alto, faz um picô, e faz mais quatro pontos altos. Acabou? Já vem aqui, ó, e preenche ponto alto sobre ponto alto, totalizando os dez pontos. Ok? Não tem segredo, tá? Se você tiver alguma dúvida, volta nos outros, um pouquinho, o vídeo, que daí você vê como que preenche aqui. Ok? Então, eu vou adiantar aqui, e volto com a peça finalizada pra vocês. Bom, pessoal, peça finalizada, ok? Toda arrematada, né? Os fios aqui, escondidos, e aquele nozinho, tá? Peça maravilhosa, este tapete rendado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse passo a passo com seus amigos. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível, iremos retornar pra você. E se você fizer essa peça, compartilhe e marque a gente, né? Lá no nosso Insta, arroba Crochê dos Dois. Ok? Deus abençoe sua vida, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!